Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Tudo bem? Estamos aí em mais um dia da maratona de lives do mês de maio. Amanhã é o último dia. A gente dá uma paradinha e só volta final de junho. Para quem vem acompanhando, muitos autores, muitas autoras já passaram por aqui fazendo sorteio, batendo papo, dando risada, ou seja, uma delícia. Lembrando que todas as lives podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Do livro não me livra. Então já corre lá, já se inscreve, dá a estrelinha e acompanhe. Não só as lives, mas os episódios produzidos, as resenhas, todas as divulgações de autores nacionais. Os conteúdos literários gerados, né? Muito bem. A gente vai bater um papo hoje, agora, na verdade, com a autora Célia Sampaio. Ela que escreveu o livro Vale do Lírio Branco. Vai conversar com a gente um pouquinho sobre essa obra. Aliás, ela já até entrou aqui, né? Célia, querida, vou te mandar o convite. Espera aí. Enviei, só aceitar. Olá. Ah, agora eu estou vendo, minha escritora. Tudo bem, querida? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, por ter me procurado. Foi muito legal. Ah, que delícia. É sua primeira live literária? Literária é. Literária, eu já fiz live, eu sou psicóloga e já fiz live no Setembro Amarelo, para falar sobre as sugestões de suicídio, etc. Mas literária é a primeira. Eu estou nervosíssima, inclusive. Ah, meu Deus. Não precisa ficar nervosa. Afinal, a gente vai conversar sobre uma coisa que a gente ama, que é livro. E quando a história é sobre a nossa história, o bate-papo é sobre a nossa história. É aí que fica mais gostoso ainda. Você é de qual lugar no Brasil? Eu sou de São Paulo. Enfim, é. São Paulo, São Paulo. Moro perto de São Mateus. Já quebrada da Zona Leste de São Paulo. Nasci, nasci de criada, como dizem. Muito bem. Tem um pessoal entrando aí. A Dani, o Rafa, o Gabriel. Você veio aí, cheio de fã para a live. Que legal. Vem aqui do meu ladinho, está a minha mamãe. E um outro amigo meu, a Lê. Eles estão assistindo daqui. Porque a gente fala que o live é número, né? Eles estão aqui junto comigo. E tem meu gato gritando lá fora. Se alguém ouvir, é natural. Eu só tenho um gato riando. É, ele está gritando que ele tem que abrir a porta. Para ele sair pela janela. Tadinho. Vai rolar. Ah, gente. Ele vai ficar aqui na sua cara, passando lá no outro. Ele quer participar, ué. Tadinho. Ô, Sália, me diz uma coisa. Você falou que é de São Paulo. Você conhece o Rio de Janeiro? Não. Um dos meus sonhos é conhecer o Rio de Janeiro. Eu nunca fui para o Rio de Janeiro, mas eu tenho muita vontade. Muito vontade. Principalmente as pais, porque é o que eu amo, né? Vou ser bem sincera. Então, ó. Tem uma oportunidade ótima esse ano aqui no Rio de Janeiro. Que vai rolar a Bienal. Por que você não vem, aproveita, conhece a cidade, participa da Bienal. E a gente ainda, de quebra, se conhece pessoalmente para tratar a figurinha. Olha, parece uma... Eu estou querendo viajar esse ano mesmo. Eu só estou tentando escolher o destino. Porque, tipo... O bolso não está naquela, né? E viajar não está barato. Aí eu estou, tipo... Vamos ver para onde que a Célia vai resolver esse ano. O que ela vai fazer da vida dela. Mas é uma boa ideia, viu? Bienal no Rio. Não seria mal. Se você resolver vir, mande mensagem para que a gente possa se encontrar e se conhecer. Tá, querida? Pode deixar. Muito bem. Eu estou aqui com o Vale do Lírio Branco. Você tem ele aí em mãos ou não? Ah, não. Eu ainda não recebi minhas cópias, sabia? E eu não estou com o meu note aberto. Mas... A gente vai torcer para... A história é minha, vai dar tudo certo. Esse seu livro, ele é recente no mercado? Você publicou ele quando? Esse ano. Ele está na pré-venda ainda. Ele está... É. O último dia de pré-venda dele é amanhã. E a partir de... É amanhã segunda, né? A partir de terça, ele já vai estar para a venda mesmo. Aí em todas as plataformas. Porque por enquanto, você só encontra ele pela Editora Viseu. Que é onde ele está em pré-venda. Depois ele vai para... Eu anotei aqui porque é muito lugar, mas... Ele vai sair impresso pela Americanas, a Magazine Luiza, a Shoptime e a Submarino. E vai estar em e-book pela Apple, o Google, o Barnes & Noble, a Livraria Cultura e o Uck. Fora a Amazon, né? Que a dona Lola cresceu. São as plataformas de distribuição, na verdade, né? Você publica por uma editora. Ou, enfim, de maneira independente também. E aí você distribui o livro. Isso é bem legal porque dá opções para os leitores adquirirem o seu exemplar, né? Além da Amazon, que é uma gigantesca no mercado. Você tem outras obras publicadas ou não? Ainda não. Eu tenho obras escritas. Vamos colocar assim. Eu já tinha... Eu estava com um livro meio escrito. Quando eu comecei a escrever O Vale do Lírio Branco. Eu estava com um livro sobre ansiedade. Meio escrito como é de Sopsicombe. Aí depois eu escrevi um livro com um amigo meu. O Rafa, ele chegou a entrar. Ele está aqui na live. A gente escreveu e está pronto. Mas o nosso livro ainda não estava pronto. Eu terminei O Vale do Lírio Branco e, sei lá, para mim ele foi tipo um espurgo. Então, eu literalmente... Gente, foi um negócio que eu fiz do nada. Eu terminei de escrever. Aí eu pensei assim, ah, mãe, terminei um livro. Legal. Legal. Aí eu peguei e falei, bom, terminei um livro. Agora eu vou ver quanto é que fica para revisar. Tudo bem, sem problema, tudo bem. Vou ver quanto é que fica para revisar. Aí eu mandei para revisão na hora que eu vi. Eu já tinha apagado. Quando eu fui ver, já estava na editora. Eu falei, meu, o que eu estou fazendo? E aí tá, publiquei. Falei, tá bom. Já que eu fiz, eu fiz. Não foi nem indicado. Quer dizer, fluiu muito rápido. E aconteceu do nada, né? Eu escrevi ele, eu acho que em menos de dois meses. Foi muito louco. Já tinha ali uma sementinha plantada e ela só cresceu, né? Se transformou. Que coisa boa. Agora, o Vale do Lírio Branco. Você está publicando ela pela Viseu, que é uma grande editora atualmente. Uma editora que está aí publicando muitos autores nacionais. Tanto dentro quanto fora do país. Primeiro livro sendo publicado e com uma editora grande. Como é que está sendo essa sua parceria, essa sua experiência de primeira vez publicando o teu livro? Assim, foi muito louco. Porque, obviamente, eu não sabia nem como funcionava. Eu fui pesquisando editora isso, editora aquilo, editora aquilo outro. E fui fazendo orçamentos, etc. Mas, assim, a Viseu não só por uma questão financeira. Não vou dizer, ah, nossa, foi extremamente barato. Porque não foi. Mas a forma como eles me abordaram, a forma como eles falaram comigo, o processo todo, do começo ao fim, foi muito gostoso de fazer, assim. Acho que um processo que é interessante de falar, porque foi o que eu mais gostei, foi o da capa. Porque eu tive uma ideia para uma capa lá, escrevi e mandei para eles, né. Cara, eles me mandaram exatamente o que eu pedi. E ficou horrível. Aí, eu tive uma outra ideia. E eu mudei no meio do processo. Eu mudei no meio do processo. Falei assim, gente, eu sei que eu pedi exatamente o que vocês me mandaram. Mas eu tive uma outra ideia, que é essa aqui. Aí, eu mandei mais ou menos o que eu queria e tal. E eles foram solistos. E eles mudaram de novo. Ficou exatamente como eu pedi. Que eu amo a capa demais. Eu acho a capa linda, 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 linda. Linda demais. E o fato deles entregarem exatamente o que eu pedi, assim, para mim, foi muito gostoso. Foi um processo maravilhoso, assim. Eu ficava ansiosa por cada etapa nova. Cada etapa que eu ia passar. Etapa de revisão. Ver o livro pronto, assim. Porque eu não estou com ele em mãos. E nada, mas eu tenho o miolo dele, como ficou e tal. Assim, algumas fotos. E ele está lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. É o livro de fantasia. Está lindo. Esse azul que eles colocaram realmente ficou belíssimo. Porque é um azul degradê. A capa está com uma fonte muito bonita. Tanto do teu nome, quanto do título. O viseu que eles colocaram ali na vertical. Aliás, gente, vou dar a dica aqui. Vai bombar aí no mercado daqui a alguns meses. Ou no semestre seguinte. Nomes de livros em vertical. Eu vou publicar um livro agora. Final do ano ou início do ano. Que ele vai vir todo na vertical. Então, parece que essa é a nova tendência. A viseu já botou aqui na vertical. Ele está ali, lá embaixo, no canto. Então, assim. Se vocês puderem, se vocês aceitarem a ideia. Essa nova tendência que vai surgir no mercado. Vai ficar belíssima. Porque a gente está acostumado a ver sempre tudo na horizontal. Todo título, nome do autor e nananã. Agora vai ser ali aquela fininha. Aquela tiragem fininha. Na vertical. Tanto do nome, quanto do título do livro. E essa tua capa realmente... Isso aqui que você botou no meio é... Isso são serpentes e uma rosa no meio. É isso? É um lírio. É um lírio com duas cobras. Ficou lindo. Está muito bonito. É uma pena que a gente não possa mostrar, gente. Mas a capa está lá na Amazon. Então, já corre lá na Amazon. Que vocês vão conseguir ver. Vale do livro. Eu sei que eu sou suspeita a falar. Eu sei que eu sou suspeita a falar. Mas eu achei essa capa perfeita. Como é que nasceu o Vibe Lírio Branco, Célia? Bom. Eu já tinha a personagem principal. Ela fazia parte de mim. Ela fazia parte do meu mundo. E aí... Eu não sei te dizer exatamente de onde nem como. Porque, como eu te falei, foi muito do nada. Assim, eu acho que... Eu já estava querendo escrever, querendo escrever. E aí... Foi num... Numa madrugada. Que eu estava... Eu não me lembro mais o que eu estava fazendo. Eu só sei que é como se as primeiras palavras do livro viessem na minha cabeça. E foi literalmente bem-vindos ao Vale do Lírio Branco. Então, eu peguei e falei... Ah... Tá, então eu acho que existe um lugar onde eu vou colocar personagens agora. Nesse lugar chama Vale do Lírio Branco. E aí eu juntei essa personagem que eu já tinha com esse lugar que eu tinha acabado de inventar e criei a história, assim. Mas foi literalmente do nada. Meu processo de criação foi um boom. Foi uma explosão. Que coisa boa, né? Praticamente é mediúnico, gente. Aconteceu, ela sentou, escreveu e influiu. Que coisa boa. Agora, eu estou aqui com a sinopse do teu livro. Eu vou ler um pouquinho para inserir o pessoal ainda mais na boa história. Para a gente começar a conversar sobre os personagens, tá? Sim, senhora. Lembrando que o livro da nossa autora está em prevenda. Amanhã é o último dia. Então, já corre lá na Viseu. Ou na Amazon, que o e-book já está lá. Bem-vindos ao Vale do Lírio Branco. Um local tão sombrio quanto sua rainha. Diana, a demônia impiedosa, visceral e belicosa. Seu reino não poderia ser diferente, já que reflete sua personalidade. O reino tem três luas no céu e é abençoado pela deusa Lilith. Essa benção é o que possibilita a impiedosa Diana, filha de Lúcifer, poder escolher entre sua natureza cruel e a benevolência em seu reinado. Esse conflito é sua maior luta interna. Sua crueldade e aversão ao amor devido a um passado sombrio que afeta sua relação com o Dragon. Seu amor de infância. E Ghost. Acho que eu falei errado. É Ghost ou é Ghost? É Ghost. Ghost. Isso. Sua melhor amiga. Imagine ser uma demônia, a única no mundo fantástico, ter poderes ilimitados e ser uma rabugenta cruel. O que você faria se pudesse lidar com os problemas, estalando os dedos? Quer dizer, a gente já tem aí alguns personagens bem fortes, né? E a Diana é um deles. Quem é a Diana? É interessante. A Diana, ela é uma criação... Ela foi com quem eu te disse que eu já trazia comigo. Por que eu trazia ela comigo? Porque eu criança lá, com uns 13, 14 anos... Criança, ó. Para adolescente, o bullying era uma coisa que comia solta na minha vida. Acho que na vida de muita gente, né? Por que não criar uma demônia que fosse capaz de resolver tudo assim para mim? Sabe? Então, eu criei essa personagem, eu já escrevia sobre ela, mas nunca tinha feito um livro, nem nada. E agora, eu meio que, né? Realmente coloquei ela em algum lugar e comecei a criar a história dela do zero. E é interessante porque as características da Diana, eu já sabia quais seriam. Que é exatamente o fato de ela ser rabugenta. É como se eu tivesse pegado tudo que as pessoas não gostam muito. Gente mal educada, nariz empinado, gente muito chata, que quer tudo na mão, muito mimada. E tivesse colocado tudo numa pessoinha só. E ela não só é uma pessoinha, como ela é uma demônia. Então, ela vai fazer. Do jeito que ela vai fazer, você vai ter que ficar quieto. E aí de você, se você entrar no caminho dela, ela não tá nem aí. É como eu disse na sinopse. Imagina você... Imagina, você tem aqueles seus dias que você tá extremamente irritada? Porque as coisas não tão dando certo? Imagina se você pudesse só estalar os dedos, assim, ó. E aquela pessoa parasse de encher o seu saco. Sumisse pulando. Sumisse ciclano. Você pudesse só resolver esses problemas. Imagina. Porque você é a rainha, porque quem manda é você. Então, basicamente, isso é a Diana. Ela é a pessoa que... Ela é a pessoa que eu quero ser de vez em quando. Não sei. Porque eu não gosto de ser educada. Mas de vez em quando... Eu queria poder falar que eu queria ir daqui, não. Acabou. Essa é a Diana. Ela saiu desse lado nosso. Desse lado do ser humano. Que gostaria de só uma vez não ser tão bonzinho. Não ser tão bom educado. É dali que ela saiu. Ela mora nesse canto obscuro. Acho que por isso o demônio. Que ela mora nesse canto obscuro. Pois é. Todo mundo tem um lado, Diana, né? A gente não tem como. O interessante é quando a gente encontra, literalmente, uma Diana materializada. Ou seja, aquela pessoa que liga e age só por esse lado. Não tem o bonzinho, né? Aquele sensível. Aquele lado sensível. E ali é muito bom, né? Você como psicóloga, você deve vivenciar isso o tempo todo. O lado bom de uma pessoa e o lado ruim. O que uma pessoa é capaz de fazer quando está numa situação ruim. Ou de frustração, ou de medo, ou de perda. E aí a gente passa a conhecer a pessoa justamente nesses momentos. Quando ela mostra o lado de Ana e não o lado bonzinho. Pelo menos na minha concepção, né, gente? Eu acho isso. E com psicóloga? Com psicóloga? Eu achei interessante ser colocada desse jeito. Porque com psicóloga eu conheço pessoas assim. O tempo inteiro. Só que elas vêm até me pedindo ajuda. Então eu tenho um olhar para elas que é um olhar de psicóloga. Eu tenho um olhar para elas que é um olhar de você pode mudar. De você pode melhorar. Você pode sair daí de compreendo. Mas olha por outro viés e tal. E escrevendo a Diana, eu fui do mesmo jeitinho. Eu olhava para ela com carinho e falava Eu sei que você tem que fazer essa maldade. Que não vai ser legal. Mas vai dar tudo certo. Segura na minha mão. E foi exatamente assim. Mas é difícil. Quando eu não estou no papel de psicóloga. Eu encontro Diana materializadas. Eu tenho vontade de, né? Por um pouco. Não tem tanto amor assim. Ai meu Deus. Agora, você apresentou outro personagem aqui que é o Dragon. Quem é o Dragon? Ele é alguém que... Ele é uma das únicas pessoas. Eu creio que é uma das mais importantes. Que consegue acessar a Diana para além do que ela se tornou. Ao longo da vida dela. Porque ela é isso. Ela se apresenta como uma demônia ruim. Ela é péssima. E ela faz o que o jeito dela na hora que ela quer. Ele seria o freio dela. Então vamos colocar assim. Diana, você está sufocando essa pessoa. Quase um minuto ela vai morrer. Você pode parar? Ele é essa pessoa. Entende? E ele é a única pessoa que ela escuta. Nesse dia ele tipo, olha, vamos tentar resolver na conversa. Ao invés de você ficar chutando essa pessoa de um lado para o outro do salão. Senta Diana. Senta no seu troninho. Escuta essa pessoa. Por favor. Ele é a pessoa que sabe se ela tem sentimentos ou não. E que sabe quais são. Sabe? Ele é alguém que conhece ela muito bem. E uma coisa interessante sobre os personagens. Principalmente os que estão em volta dela. Que são o Dragon, o Pharrell e a Ghost. São baseados em pessoas que eu conheço. Então eu baseei os meus personagens em alguns amigos meus. Em algumas pessoas que eu conhecia. Inclusive alguns que eu boto a Diana para massacrar também. Por que não? Eu estava lá para fazer o livro. Foi um expurgo. Então ele é isso que ele é. Vantagem para a escritora, gente. Exato. A gente pode matar as pessoas. A gente pode matar as pessoas. E você nem vai saber. Só você vai saber qual pessoa morreu. Ninguém mais vai saber. E elas estão aí sofrendo. Então isso é uma coisa interessante. Ele tem uma pessoa principal. Em quem eu baseei. Mas ele é também uma mistura de algumas pessoas. De alguns homens que eu conheci na minha vida. Que são homens bons. E que eu achei interessante de construir dentro de um herói. Eu talvez tenha sido um pouco criativa. Porque o dragon de fato é um dragão. Ele de fato vira um dragão. E ele é um dos principais guerreiros dela. Então ele está ali com ela sempre. Ele é a única pessoa. Eu diria eu que ela não pode controlar de maneira nenhuma. Inclusive porque ele sabe que ele, ela não vai matar. Então ele vira as costas para ela de vez em quando. Então eles têm essa relação meio... Vem aqui. Não, não vou. Vai dormir. Você está cansada, querida. Comigo não. É uma balança, né? Parece que ele é a balança. Ou o equilíbrio. Ou o ponto de... Ou a vírgula, né? Na vida da Diana. Agora eu vi também que você criou esse livro dentro de uma fantasia. Onde você inseriu ali um reino que tem três luas e nananã. Como é que foi esse processo de você pegar o teu primeiro livro, escrever uma fantasia inserindo um reino assim. Com três luas, o que é magnífico. Vamos combinar aqui os apaixonados por lua. Como é que foi esse processo de criação para você inserir toda essa fantasia na tua história? Trazendo romance, trazendo conflito, trazendo talvez drama. Como é que foi isso para você? Assim, repetindo, sendo talvez prolixa, não sei, mas foi uma coisa que foi um expurgo para mim. Então saiu tudo de dentro de mim. Era um elemento que meio que eles já tinham aqui dentro. A questão das três luas não são quaisquer três luas. Eu não vou dizer que eu... Eu não sei dar para chamar de religião. Não que eu não acredite no cristianismo em si. Mas eu também sigo parte da bruxaria oicano. Então a gente acredita numa deusa que é representada por três luas, que são a crescente. Não é a nova... Como é que é o nome daquela lua ali? É a crescente, a cheia... Acho que não. Não sei se é a minguente também. Mas enfim, é a trilua. Uma para lá, uma para lá e a cheia no meio. Basicamente, a pessoa esquece a coisa que ela mais acredita na Terra. Mas está tudo certo. Porque eu não falo que eu estou nervosa. É disso que eu estou falando. É desses brancos que eu estou falando que eu vou ter. Tá? É desses. Podia ter uma aqui atrás, mas não tem. Eu tenho algumas espalhadas pelo quarto. Mas enfim. É uma coisa que eu já tinha em mim. Eu resolvi colocar nesse céu. Eu não acredito... Na realidade, na minha realidade, eu não acredito em demônios. Então, quando eu coloco a Lilith como uma deusa e não como um demônio, eu também estou atestando uma coisa diferente ali, respeitando uma outra entidade. Lucifer é só o Lucifer mesmo. É só um demônio. Mas ele não tem aquela coisa que, nossa, importa muito. E eu comecei a imaginar um lugar que fosse exatamente assim... É interessante colocar desse jeito, mas... Eu acho que não tem lugar mais mágico do que um lugar mais natural. Mais cheio de natureza. Com criaturas mágicas. Porque é justamente o que a gente já não tem mais. Conforme a gente olha, sabe? Tudo bem, você mora no Rio. Você deve ver paisagens muito lindas. Então, acho que não tem o caso. Não tem o caso, garota. Isso aí é a maior ilusão do mundo. Que o carioca vai para a praia. Não. É a maior ilusão do mundo. Triste. Olha só. Eu digo que é por isso que eu não moro perto de praia. Porque é a minha maior tristeza. A ver se é querer ir direto no poder. E ficar a vida adulta em qualquer lugar. Mas, de qualquer forma... Mas, de qualquer forma, eu resolvi criar um lugar que fosse bonito, assim. Com lagos bonitos. E um lugar que fosse sempre... Você não consegue ter a dimensão. Se você for ler o livro, quando você lê, você vai perceber que eu escrevi de um jeito que... O que mais importa não é o lugar onde eles estão. Mas, se você tentar prestar atenção na dimensão do lugar, você não vai achar. Porque, como eu falo que é um vale. Conforme eu vou descrevendo, ele parece uma ilha. Mas, conforme você vai adentrando a história, ele fica tão grande. Tem tantos outros lugares inexplorados dentro desse lugar. E o que mais diz respeito à dimensão do lugar em si é a própria Diana. Ela é que dá... Valeu, é minguante. Obrigada, Dani. A Dani botou a lua noza, a minguante e a lua cheia. Ué, mas é... É isso mesmo. De qualquer forma, a gente entende como a dimensão do lugar é a dimensão da própria Diana. Se ela não está no melhor dela, o lugar começa ruim junto com ela. Então, na verdade, é como se você passasse a história dentro da personagem. Eu sei que é um jeito meio complexo de colocar. Mas, eu não me preocupei tanto em descrever o lugar em si. Mas, de deixar bem claro que era um lugar totalmente atrelado à dona dele. Entende? Interessante essa ideia, essa dinâmica. Agora, você falou o seguinte, ainda há pouco. Que escrito, você tem mais obras escritas. Essa é a primeira publicada. E você tem mais livros escritos. Todos de fantasia? Tem esse que tem a ver com ansiedade. Que é do período que eu vivi com ansiedade. Eu tive um transtorno ansioso bem gravinho. Anos atrás, eu estava na faculdade na época. Foi o primeiro que eu comecei a escrever. Quando eu tive uma... Depois de anos, eu fui ter uma crise de ansiedade de novo. Eu parei e falei, ah, isso pode ajudar alguém. Vou falar sobre num livro. E aí, eu comecei a escrever. O outro, eu não sei se dá para chamar de fantasia. Foi o que eu escrevi com um amigo meu. Seria pós-apocalíptico. Mas tem elementos fantásticos também. Vai ser um... Na verdade, vai ser... Vão ser três livros, não vai ser um só. A gente escreveu o primeiro. E estão se programando para ver se vai dar para publicar a final do ano. Começando o ano que vem. E o outro, acho que dá para dizer, que é de fantasia também. Eu acho que a diferença entre eles é que... O único que eu criei um mundo fantástico foi o Vário do Lírio Branco. Mas elementos mágicos de fantasia. Tem todos menos nesse que tem a ver com ansiedade. Você pulou aí de ansiedade para fantasia. É, você foi ali naqueles campos bem interessantes e diferentes, né? Isso mostra que você está aberta a futuramente, de repente, escrever um romance, talvez. Você pretende mudar o seu gênero ou você vai permanecer na fantasia? Eu pretendo. Eu já tenho ideias, na verdade. Eu acho o jeito que a minha cabeça funciona muito bizarro, de verdade. Porque, tipo, eu estou escrevendo um negócio aqui. Eu estou aqui escrevendo esse livro. Aí, de repente, minha mãe fala, não, mas e se eu contasse uma história de tal coisa, tal lugar? Eu vou ler a outra. Aí eu volto para cá. Aí, sei lá, travei nesse livro, eu preciso começar a escrever uma outra coisa. Então, eu estou sempre escrevendo alguma coisa. Seja ela ou um livro, seja ela, qualquer outra coisa. Eu preciso estar escrevendo para me manter tranquila. Mas, assim, eu pretendo. Eu acho que a única coisa que eu não me sinto confortável. Eu não sei se eu tenho cacife para escrever é mistério. De resto, eu pretendo me aventurar por qualquer coisa que minha cabeça mandar. Qualquer coisa que ela manda, ela está passando. Agora, nesse processo de escrita do Vale do Lírio Branco, qual foi o teu maior desafio? Qual foi a parte ali que você se viu desafiada, questionada? Talvez até com um bloqueio, se é que você vivenciou o bloqueio nessa obra. Mas qual foi ali o teu maior desafio? Então, eu acho que justamente por não ter tido bloqueio nenhum para fazer a obra em si. Foi muito rápido, como eu te falei. Eu fui indo, fui indo. Meu amigo, o Rafael, ele leu antes de todo mundo. E ele falou assim, Célia, pelo amor de Deus. Eu cheguei a escrever, acho que dois capítulos e meio num dia. Sei lá, uma coisa assim. E ele falou, Célia, eu não consigo acompanhar. Sabe, você está indo rápido demais. E eu fui escrevendo, escrevendo. Enquanto eu não disse, acabei. Eu não parei. Eu voltei uma vez. E... Ok. Mandei. Acabou. Foi para a publicação. Eu acho que o mais desafiador para mim está sendo justamente agora que ele está publicado. Porque eu estou tipo, ok. E se eu reler essa história agora e perceber que eu deveria ter feito algo diferente? Agora não vou fazer outra vez. Porque até... Mas eu não consigo controlar. Eu fui indo, eu fui indo. Gente, e agora? Porque na hora que eu já tinha mandado, eu tinha acabado toda feia agora. E agora que não dá mais tempo de voltar atrás. Vou te falar uma coisa. Pode falar. Desculpa. Continua. Continua. Não, já me perdi. Eu vou te falar uma coisa. Como escritora. Se você ficar com esse teu pensamento até o teu livro chegar, na hora que ele chegar na tua mão, você vai rejeitar ele. A ideia é, você jogou para o universo a história que foi criada, porque ela precisava nascer. Você jogou, você deu o seu melhor e acabou. Quando a tiragem do teu livro chegar na tua mão, a sensação que você vai ter é indescritível. Estou falando isso porque toda vez que eu pego meu livro físico na mão, eu choro. Mesmo aquele que eu publiquei em 2021. E todos eles, assim, me causam emoções quando eles estão materializados. E mesmo que eles tenham erros, mesmo que eles não estejam 100% do meu agrado, eles me causam um prazer inenarrável. Porque eu já sabia que eu dei o meu melhor ali. Então, não rejeita a tua história com esse pensamento de que será que aconteceu de eu fazer o meu melhor? Será que foi isso mesmo que eu queria dizer? As pessoas sempre têm alguma coisa para dizer. E os nossos leitores, você vai ver isso na prática. A mensagem que você está passando em Vale do Lírio Branco vai chegar naquelas pessoas que precisam ler a mensagem que você passa na história. Isso é fato. Você vai ver isso na prática como escritora. Então, abre a sua cabeça. Porque se ele chegar, você vai rejeitar. Olha, eu até acredito em você porque a minha tiragem não chegou ainda. Mas alguns amigos meus que compraram já receberam. Quando eu ouvi, eles me mandaram uma foto. Eu falei, meu Deus, meu nome é meu livro. Olha, meu Deus, o seu livro é que tem meu nome. E está lá com aquela pessoa. Eu acho que a hora que eu pegar na mão, eu realmente vou ficar meio... Meu Deus, o que está acontecendo? Fui eu que fiz. Eu falo que ele é um filho. Eu fico, meu Deus, foi eu que fiz. Eu fiz, eu fiz, eu fiz isso. E é muito incrível. E assim, dá uma sensação de estranheza. Porque um deles estava me mandando foto enquanto ele estava lendo. E eu lia os trechos que ele estava lendo. E eu achava mó da hora. E ele, tipo, lendo e dando risada. E me mandando, olha isso aqui e tal. E eu relia e eu falava, mano, foi eu que escrevi. Continua muito bom. Eu experimentei um pouco dessa sensação. Esses últimos dias que eles estão chegando agora. Nas casas de quem comprou já no início da pré-venda. Foi muito bom. Ai, que delícia, gente. Ver uma escritora assim. Primeiro livro. Chegando. Cheio de expectativa. Ai, eu adoro. Ah, agora. O Célia, me diz uma coisa. Você, qual é a mensagem que você quer passar? Já que a gente estava falando sobre isso. Qual é a mensagem que você quer que os leitores tenham? Ou a mensagem que você quer passar para os seus leitores? De Vale, do Lírio e do Brão. Olha, eu digo que... Eu posso te falar de quando eu finalizei. Porque a história que eu tinha dessa demanda na minha cabeça era outra. Quando eu escrevi, a personagem me levou para outro lugar. Acabou sendo uma outra história. Acho que eu estava precisando colocar para fora uma outra coisa. Então, eu diria que a mensagem que fica. Que ficou para mim, como leitora da minha própria obra. Enquanto eu escrevia. Eu digo espectadora. Eu assisti enquanto ela fez. Eu só estava ali para narrar. Mas eu assisti ela fazendo. É redenção. Acho que essa seria a palavra que eu definiria como mensagem. É redenção. Muito bem. Você falou aí que provavelmente vai ter publicação esse ano. Você pretende fazer uma nova publicação. Você vai fazer pela editora Viseu também? Ou você vai se aventurar no independente? Isso eu não sei ainda. É exatamente isso que eu vou ver. A gente pensa em publicar para o final do ano, início do ano que vem. Então, a gente precisa ver. Estamos em dupla dessa vez, né? Como eu e o amigo. Então, a gente precisa ver como é que vai estar a questão financeira. O que a gente quer. Para onde a gente vai levar. Eu estava vendo uma forma independente de fazer. Para ver como ficava. Pela editora Viseu. Eu não sei se... Acho que não é só comigo. Não, pela editora Viseu. Quando você é autor da casa. Você tem desconto. Então, provavelmente a gente vai tentar Viseu. Para ver quanto é que fica. E ver aí como é que funciona. Mas a minha ideia é não deixar passar muito disso. Muito do meio do ano que vem, por exemplo. Para de fato... Porque assim, o processo de publicação. Não é entreguei para a editora hoje. Amanhã eu publiquei. Você sabe disso, né? É por isso que eu estou falando. A gente vai dar uma olhada no final desse ano. De fazer o envio das cópias. Fazer os orçamentos de tudo. Para ver se até o meio do ano que vem. Mais ou menos como a gente está aqui hoje, agora, com você. Para que junho do ano que vem eu esteja apresentando um segundo livro. Um outro livro. Que delícia. Agora, quando você fala de segundo livro. Ou de outro livro. O Vale do Lírio Branco. Ele vai ter uma continuação? Ou ele é volume único? Ele é volume único. Eu não pretendo. Pelo menos não no momento. Mas assim, criação minha. Existem lugares onde dá para eu pegar, fazer uma inserção e lançar uma história nova. Mas não é a minha ideia inicial. Por enquanto, Diana disse o que tinha para dizer. E a gente encerrou com ela. Não pretendo que a gente está com ela mais novo, viu? Estou bem. Ai, essa Diana, gente. Que delícia. Agora, você é uma leitora. Voraz, assídua. Como é que é a tua relação com a leitura? Ô, Célia. Olha, eu comecei onde boa parte da minha geração começou. Eu comecei em Harry Potter. Eu já lia. Eu sempre fui de ler, ler. A minha avó, ela conta que eu sentava. Eu pegava o livrinho. Eu não sabia ler. Mas eu pegava o livrinho. Eu sentava na frente dela. E ia contando a história conforme eu via as imagens no livro. Tipo, Branca de Neve. Eu via a imagem. Ou eu conhecia a história. E ela não prestava atenção. Eu chamava a atenção dela. Então, assim. Eu sempre fui de ler bastante. Eu tive momentos em que eu parei. Acho que todo mundo tem um momento em que eu parei. Eu tenho que dar uma parada. Voltei a ler realmente do ano passado pra cá, assim. E aí eu voltei a ler muito. E foi aí que eu lembrei que eu era uma leitora assídua. Porque, assim. Eu comecei com releitura. Então, eu reli Harry Potter. Eu reli os sete livros em um mês. Aí depois eu fui lá. Reli Jogos Lourados. Não. Reli Percy Jackson. Eu reli uma saga que eu não sei se você conhece, né? Chama House of Night. Que tem treze livros. Eu li muito rápido. É muito boa a House of Night. Ela me irrita. Alguns livros dela eu odeio. E é por isso que eu digo que tudo bem se algumas pessoas odiarem meu livro. Porque, meu Deus. Como eu odeio alguns livros de algumas sagas. Eu vou te falar. Mas. Como leitora eu entendo. Então, eu não vou discutir muito com quem falar. Sério, eu não gostei. Tudo bem. Tá ótimo. Porque, olha. Tem umas coisas que o autor faz que você quer matar ele. Tipo assim. Você não é o Harry Potter? Então, é um problema na minha vida. Por quê? Eu não li. Não tem problema. Tá tudo bem. Não. Eu não li. Não. Eu não li. É porque eu sou um tipo de leitora que se eu pegar pra ler Harry Potter, eu não vou trabalhar mais. Vocês não vão ver. Eu lutei muito pra comprar Outlander. Eu adiei Outlander. Olha aqui o que aconteceu esse ano. Não consigo parar de ler. Eu fico lendo o livro. Eu esqueço de gravar no podcast. Eu quase adiei a maratona de lives esse mês. Porque eu quero ficar imersa na leitura. E ler um livro atrás do outro. Então, assim. Eu evito comprar as sagas que eu amo. Harry Potter é um deles. Porque eu sei que vocês não vão me ver mais. O Instagram não vai ser mais movimentado. Eu não vou trabalhar mais. Enfim. Mas, eu falei. Cara, eu já sou uma pessoa madura. Eu já sou uma pessoa adulta. Isso é coisa de adolescente. Vou ter que me equilibrar. E aí, entra uma razão, assim. Que eu preciso me controlar. Mas, cara. Game of Thrones foi a mesma coisa. Eu não saía de casa. Eu li Game of Thrones. Fiquei dois meses em casa. Porque eu lia. Vagorosamente. Anotando. Isso me consome. Entendeu? Eu sou esse tipo de... Eu tô lendo os livros de Hannibal agora. A palavra que vai ser trilha. Trilogia. A trilogia do Hannibal, né? E é engraçado. Porque quando eu tô imersa no livro. Você me esquece. Eu vou lendo no ônibus. Aí, cheguei no trabalho. Liguei o computador. Eu continuo lendo. Ah, deu o horário de atender meu paciente. Atendo meu paciente. Acabou os 10 minutos lendo. Eu tenho um horário vago. Ah, eu tenho que fazer tal coisa. Mas, não vou fazer tal coisa. Eu vou ler. Então, eu entendo exatamente o que você quer dizer. Exatamente assim. Eu vou ler assim também. Pô, cara. É surreal. Aí, eu fico... Revoltada com o que esses livros fazem com a nossa vida. Eu, hein? Agora, ô Célia, me fala uma coisa. O que que diferencia a tua obra das demais obras de fantasia que estão no mercado? Olha, eu realmente não. Esse vai ser difícil de eu te dizer. Porque se eu te disser que eu não consumo muita fantasia... Mas, eu acho que seria justamente essa questão de não ser... O que eu te falei agora há pouco. De não ser tão focado no mundo em si. Eu não criei um enorme mundo de fantasia. Você coloca em fantasia... Porque eu usei seres místicos. Mas, eu poderia pegar essa história... E... Colocar de outra forma. Só pra que tivesse os conflitos. Só que eu achei que colocar os conflitos dessa forma... Desse pra eu explorar um pouco mais... O tamanho... O tamanho do conflito. Eu acho que ele fica mais evidenciado. E evidenciado quando você coloca da forma como eu coloquei. Entendeu? Ficou mais claro. Porque você tá falando de... O ser místico que eu escolhi. Você tá falando de um demônio. Você não vai imaginar que ele sente alguma coisa. Sabe? Que existe alguma coisa dentro dele. Mas, eu fui lá e coloquei alguma coisa dentro dela. Como eu disse, a minha personagem não tem vida. A vida ela odiou. Tudo que eu fiz. Só pra deixar bem claro, já não é como. Mas... Mas, eu acho que é justamente isso. Eu dei um jeito de... De evidenciar mais as coisas. Justamente por ter colocado... Eu acho que quando a gente explora a fantasia. A gente consegue explorar os sentimentos de uma forma diferente. Eu coloquei de uma forma mais lúdica. E ao mesmo tempo um pouco mais cruel. Eu acho que não seria... Existem algumas coisas que eu escrevi dentro desse livro. Que eu acho que se você estivesse lendo. E não fosse um personagem de fantasia. Você não conseguiria ler. Então, foi um jeito que eu coloquei de... Porque ele tem um pouco da realidade. Ele tem um pouco de coisas que eu passei. Ele tem um pouco de coisas que eu conheço. E eu acho que não daria pra ser lido. Se eu tivesse escrito de uma outra forma. E eu acho que é exatamente isso. Evidenciar o conflito. E a resolução. E o sentimento. E a mensagem que eu quero passar. Ficou melhor neste livro de fantasia. O foco acaba nem sendo necessariamente. O mundinho da fantasia. Que a Diana vive. E o que ela faz. E o quanto ela é cruel. Conforme você vai vendo... Conforme você vai vendo o jeito que ela se desenvolve. Que ela se desenrola. É como se... Eu não sei... Eu tô tentando não colocar de um jeito que eu não dei spoiler. É difícil. Eu não sei como falar o que acontece. Mas digamos que a pouco como você se desenvolve. A história se desenrola. Tira até o fantasia do foco. Eu vou colocar assim. Não dei spoiler. Por favor. Não. Não pretende. Compre pelo amor de Deus. Agora... Só pra fixar aqui pro pessoal. O livro da nossa autora. Vale do Lírio Branco. Está em pré-venda até amanhã. Amazon, o site da Viseu. Qual é o teu Instagram, Célia? Esse aqui mesmo. Arroba aqui. C-E-H ponto Sampaio. C-H ponto Sampaio. Coloca nos comentários, por gentileza. Pro pessoal já corre lá. Segue. Acompanhe o trabalho da autora. Quem tiver qualquer questão sobre a pré-venda. Tenho certeza que ela vai super adorar. Responder vocês também. Livro de pré-venda é o que há na vida. Quando você lançar. Quando ele sair da pré-venda. Ou não. Pode até me mandar hoje pelo WhatsApp. Que eu coloco lá na minha rede social. No story. O link da pré-venda. Tá? Tá bom. Me manda pelo WhatsApp. Pode ser? Pode deixar. Muito bem. Célia. Até que pra uma primeira vez. Você saiu muito bem. Sabia? Thank you. Foi difícil? Não. Eu tenho um problema. É difícil até começar. Aí depois eu... Depois fui, né? Que delícia. Que delícia. Quero muito te agradecer. Dizer que bater um papo com você foi delicioso. A gente deu boas risadas. Eu tive a oportunidade de conhecer você um pouquinho mais. Que você não pare de escrever. Publica. Escreva. Volte aqui no podcast. Sempre que você quiser. Que o espaço tá aberto. Lembrando que o livro da nossa autora tem episódio aqui no podcast. E já está disponível nas plataformas. Então, assim. É só te agradecer. E desejar todo o sucesso do mundo, querida. Eu quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois. Dizer que hoje tem live até 11h30. E amanhã é o último dia da maratona. E a gente só volta em junho. Sária, um beijo, amor. E amanhã é o último dia da maratona.